Doutor Paulo Branco, médico-proctorogista, olha só que vídeo legal, Aida! Vamos interagir com a Aida? Vou interagir com a Aida e com você, hein? Se você tem sintoma, fica nesse vídeo, com certeza, e vai tirar a tua dúvida. Então, Aida, olha só, o que é que a Aida me falou? Detesta a fibra, salada passa longe da Aida, ela não gosta. Féssicos são duras, faz força pra evacuar. Com esses sintomas aqui, olha as féssicos que fazem a abertura anal. Cocô duro, abre, força uma abertura anal. Na minha cabeça, na minha experiência, eu já sei mais ou menos o que Aida tem, hein? Então, será que ela tem trombose hemorroidária, fissura, fístula, verrugas, hemorroidas? O que será que ela tem, hein? E tem um detalhe, olha aqui, ela refere sangramento, olha aqui. Ela refere sangramento, você tá vendo aqui? Já volto pra falar o que ela tem. Vamos ajudar, Aida? Se você tem dor, se você não come fibra, se as féssicas são duras, você faz força pra evacuar dor e sangramento, quer que eu penso? Será que eu penso em trombose? Não. Pelinha mole. Será que é fissura? Epa! Será que é fístula? Fístula não. Verruga? Não tem história pra verruga. Né? Nem faz sexo anal, não referindo. Hemorroidas? Não quer dizer que sexo anal. Toda pessoa que faz sexo anal, teria verruga. É que as chances de contaminação é 40 vezes maior que no sexo vaginal. Tá? Precisa de mulher. Hemorroidas não. Qual o diagnóstico? Fissura anal. Paciente que vai evacuar, não come fibra, cocô duro, tem sangramento e muita dor, diagnóstico fissura anal. Que pode ser aguda ou crônica. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco. Dá um like se gostou do vídeo. Seja a sua atenção pra receber os novos vídeos. Muito bacana, hein? Um conteúdo de muitos vídeos pra você ver. Quer ver foto? Ah, eu quero ver foto de fissura, hemorroida, fístula. Vai no meu blog, o único site atrás do mundo, com mais de mil fotos, ilustrando 274 artigos. Olha. Conteúdo enorme, único no mundo. Quer ver? Tá no... Tá aí, tá, né? Rede social. Tá no Instagram? Arroba proctologista. Vai lá no IGTV. Tá no Facebook? Arroba proctologista. Vai nas 15 fanpages. Escolhe aquela que mais te adequar. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, hein? Nesse mesmo perfil.